Depois das colhetas de laranja, eu sento aqui nesse tapete natural da vida verde e fico Olha aqui, só ouvindo os pássaros. Não é bom? Quando o gênio se deitou, muito legal. É um tapete, gente. Deixa eu catar minhas laranjas que eu derrubei aqui. Cheirosa, uma delícia. E sempre tem, gente. Aqui nunca faltam essas flores na minha vida. Olha que da hora. Está vendo? E ele nem está na minha página, viu só ouvindo os pássaros. Gostoso demais, não é? Aqui eu passo o dia só fazendo, só captando a cantiga dos pássaros, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. olha que maravilha, até o caminho está verde pastos verdejantes do vale do Citego Vida Verde uma paradinha aqui, cadê o Genilson, Xena, cadê tu, pedra de graviola cheia, o Genilson parou para colher uma que ele viu ali madura, não estou mais nem te vendo, ele voltou gente, fez o percurso voltar e eu não percebi, não é nega, não é pretinha, olha o tamanho dessa, dessa, desse pedra, graviola gente, o arvoredo que virou, e o Xena viu uma madura aqui, não foi Xena? Várias, nossa Deus benza, olha o tanto que perde gente, nos dias chuvosos o Genilson não colheu, olha o tanto que perde cada bitela, está mais de um quilo cada uma, e tem várias, cuidado para não se machucar olha esse toco aí enganchou? olha, oi gente, madura no pé, sabe como é né, eita, a mão de Kekedó gente, tem até um um intruso aqui ó, um cupim, já vai? pronto, pena que perde um bocado também né, olha cada bitela, e o pé está carregado isso é gra-bi-ola se eu botar ali no carro, você vai aham ai, eu tive um susto da preta, da neguitude Kekedó teve medo? ó gente, tá assim ó, ali é um né, pé de de graviola, ali é outro e a gente tem bastante, vários pés de graviola e estão tudo carregado, né tudo carregado as borboletas se divertindo, viu, ouviu o barulhinho e o café, ui oi loba, mas a loba está tão dodô e Kekeda você sumiu, esperei para dar comida a ela ah gente, ela está assim o gênios está dando vitamina, mas ela está bem magrinha a loba e eu procurei ela lá para eu dar comida só apareceu a outra, ela devia estar aqui para baixo perto do engenho ó aí eu fiz comida para elas porque o gênios traz ração mas ela não gosta, eu não sei porquê de ração enfim aí aqui agora eu vou mostrar para vocês como isso, gente, as borboletas fazendo esse barulhinho, olha como elas são cor de cinza que barato parecendo que está estralando alguma coisa, né quando eu falei, elas pararam ali são bananeiras ó meu pé de jabuticaba está bem sequinho lá, olha aquele sequinho mas ele fica lindo depois dá uma jabuticaba deliciosa então a roça do café do gênios que a gente está tentando recuperar com como eu falei para vocês com com a matéria orgânica, né que é o bagaço da cana que o gênios faz mói para fazer cachaça e está dando certo, né está tudo bonito e lá perto do engenho é que está bem bonito mesmo eles estão bem carregados eu achei também incrível as borboletas se encontram tipo que encontram e elas fazem um barulhinho, gente muito interessante eita, quequeda quequeda se encanta com tudo, né é, gente então ela é dessa cor que faz esse barulhinho, ó tudo verdinho, tudo viçoso produzindo uma bênção aqui é mais graviola, gente olha o tamanho desse pé, ó é cheio de graviola aqui aqui outro pé de graviola todos estão mega carregados e é que o gênios já colheu, viu que ele colhe para entregar lá no no Zeca e na Marinalva que eles vendem eles põem na feira nosso umbuzeiro que outro dia eu fiquei toda toda feliz com ele que eu cheguei aqui ele estava tendo uns o gênio chapodô dá para ver, né que é para ele ganhando altura e e ele está indo está indo com força está vendo ele era um bebezinho, gente um bebezinho um bebezinho um bebezinho um dia desse daí ele a primeira fruta que ele deu eu não sabia que eu estava aqui filmando para vocês e aí achei fiz aquele escândalo eu falo que ele é ele fica assim entrelaçado está vendo parecendo que foi dois dois e se abraçaram olha que interessante muito lindo e lindo vai ser quando ele tiver aquele bem grandão alto e eu fazendo um vídeo de baixo e subindo igual aquele que eu fiz lá na dona lá no Barbados na dona esqueci o nome dela gente que Cícero me levou lá esqueci o nome da senhora que Cícero me levou mas dona bilhinha é dona bilhinha lembrei lá na dona bilhinha que tem um buzeiro assim extraordinário né o meu também está extraordinário porque eu nem tinha e agora eu tenho tenho esse e tenho um lá em cima no terreiro de casa aí aqui ó daqui agora você dá pra você ver direitinho o pé de abuticaba né o meu vale do sossego é é radiante não vou genificar você elogia demais não sei o que espera as pessoas elogiar eu acho lindo maravilhoso sensacional magnífico mesmo uma paisagem assim que só esse lugar tem é peculiar dele único maravilhoso e eu não me canso de elogiar ali pessoal assim é que está aparecendo lá na proa só a proa tá vendo desse arvoredo é meu pé de manguito uns manguitinhos pequenininhos que eu já mostrei pra vocês bem miudinho que é uma delícia doce que nem mel e e saboroso né além de tudo vocês sabem que agora quequeda ficou com muito medo daí quequeda não vai botar o dedo nas flores mas quequeda aproxima e filma pra vocês ó que eu fiquei com medo né é um mês que é um tempo que está aparecendo muita peçonha aqui né muitas cobras e quequeda fica com medo esse é o meu vale ali pra baixo tem mais espaço mais frutas aqui é uma roça de cana ela tá vocês estão vendo que ela tá brotando né e eu já mostrei pra vocês várias vezes todos esses lugares maravilhosos aqui mas esse essa é minha minha vida aqui né gente aí vai mudando as paisagens vão mudando vão ficando mais bonita ó como esse como essa o pé do manguito tá diferente ele quebrou uma galha que eu falei pra vocês que uma vez botou tanta produção que ele não aguentou e quebrou aqui é dentro da roça de café viu dentro da roça de café que tem esse pé de manguito maravilhoso e olha a sombra que ele dá gente olha o tamanho dessa sombra dessa cabana muito lindo barulho dos pássaros é imenso tá vendo ele quebrou uma galha mas nem ficou tão sentido assim ficou foi mais lindo olha como ele tá lindo 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 logo depois da chuva as plantas ficam assim tudo viçosa né flor de toda versidade pra enfeitar a vida de lalu gente olha olha no pé de café viu ó não é a flor do café tá acho que vocês conhecem que a flor do café é branca ai gente eu já mostrei pra vocês o café florido mas é uma planta que tá subindo no pé de café ela é tipo uma trepadeira ó que linda tá vendo e dá essa florzinha é tão incrível lindinha ó e aqui eu tô aqui ó nessa magnífica perto dessa serra ó os pés de parecendo um pé de iricuri lá no meio da serra né gente e eu acho que sim que seja quer ver quero mostrar pra vocês o pé de iricuri que tem lá no topo da serra ó como que é parece que a gente tá dentro de um buraco gente ó é tudo rodado de serra e não deixa de ser né um vale vocês sabem que é é tipo uma furna um buraco mesmo aqui eu tô no pé de uma das serras super altas aí aqui cerca de serra e somos por isso que se chama aqui muita gente chama aqui a gente tá no região do pé de serra mesmo que é mais serras e ó como o vício tá desses cafés gente ó o brilho ó o verniz de vício e olha o adubo o que que é orgânico tu vai falar alguma coisa Xena não aqui aipim que o genio espanta nos momentos de folga dele não tem folga não ele tá dizendo aqui tudo é trabalho viu gente e é isso depois eu mostro mais pra vocês e agora nós já vamos subir já é outra ui eu tô bem detrás do carro o tempo de Xena dar uma ré e deu mesmo eu tava bem detrás meu Deus que perigo e agora a gente já vai subir lá pra pra sede vou filmar que eu não filmei esse lado bonito não pode ir aqui aqui é a área do engenho onde pegar a serra que eu falo pra vocês o Xena tá ali e olha como esse cafezal tá lindo gente esse tudo foi adubado com adubo orgânico viu já mais um pé de manga também aqui no meio da roça e tem também um canavial ali pra cima né gente tá muito legal muito verdinho muito abençoado muita gratidão essa roça ela é bem grandinha viu é a que eu passei lá do outro lado que a gente roda ela é uma quadra que a gente é cercada de de estrada na verdade e lá vem Xena atrás de Lalu tá assim ó produzindo e verdinho maravilhoso porque foi ó o engenho vai ficando pra trás e esse verde maravilhoso desse café tá encantador também depois da chuva e o adubo orgânico nossa é igual sangue na veia né muito bom ainda tem umas árvores com os ninhos de pássaros eu acho essa árvore linda demais sempre filmo ela desde ela bebezinha ela sempre tá nos meus vídeos eu amo todas as árvores vamos ser sinceros olha que legal que eu falo pra vocês que eu sou cercada de serras agora o genio vai lá que ele vai dar uma olhada na galinha que eu deixei cozinhando né gente não queima e eu quero fazer mais vlog aqui que é mais uma parte subindo a parte do café tem essa área de canavial e essa nova área de canavial também que o genio está fazendo que antigamente eu mostrava pra vocês que era o pé de aqui era uma roça de maracujá antigamente e agora um barulho estranho que eu ouvi e aí ele disse que está a nova área de canavial está ficando bem bonito que está ficando brotando bem legal olha eu vou dar uma entradinha aqui porque a queda tem medo viu gente mas o senhor me guarde me proteja me livre de tudo que é ruim pra eu mostrar direito pra vocês que o canavial é o que está nessa valeta limpa tá vendo em cada valeta limpa aqui ó ele põe a cana né e aí ela está brotando que agora ele está trabalhando mais pensando no canavial dele porque a gente plantou maracujá mas não deu muito deu certo né vendemos não perdemos nada e tal mas daí quando encerrou aquelas colhetas ele replantou cana no lugar preferiu assim ó como essa árvore parece a árvore monzê não parece a monzê lá que eu mostrava a vocês perto do chiqueirinho dos porcos ela aparece aqui é assim gente ó incrivelmente maravilhoso olha aqui é a casa do vizinho tem um somzinho aí e agora eu vou subir lá pra casa que eu fiquei pra fazer um vlog e olha a serra que eu mostro a vocês direto que tem as torres lá de trás é a fazenda sarpa que a fazenda antes era só café agora tem cacau outros tipos de investimentos na área agrícola e é isso daqui uns dias vocês vão eu vou mostrar pra vocês esse canavial aqui que tá brotando agora tipo esse ó lindo e maravilhoso porque esse ali também tá lindo não tá é uma área boa dele e esse o Janilson cortou outro dia e brota de novo tá vendo colheu tá precisando dar uma limpada né porque quando chove o mato vem com força né meu pé de jaca rara que eu sempre mostro pra vocês acho que já vai num uns bilhões de vezes que eu repito aí sobre o pé de jaca rara e porque que é rara gente porque ela dá uma jaca que não tem visgo nenhum e parece favo de mel deliciosa chega nossa dá água na boca falar dela muito docinha não tem visgo nenhum que é o sica né muita gente fala mas a gente conhece aqui como visgo que é aquele negócio que que mela que gruda que tipo uma cola enfim quem conhece jaca aí sabe do que eu tô falando e agora eu vou fechar e ligar lá perto lá de casa aqui ó perto do meu cajueiro aquele que um dia quequeda disse que era um pé de castanhola ficou com a fama mas ele é um cajueiro e tá cada dia mais lindo grande são minhas laranjeiras e essa é a estradinha que eu tava vindo ó que eu mostrei pra vocês essa é a que eu voltei a estrada que eu voltei mas a que eu desci com o genio foi essa que eu comecei a falar sobre as craviolas e tal foi essa estrada tá assim toda verdinha e fechada porque quando chove fica assim né tudo verde tudo maravilhoso e olha meu pé de eucalipto e olha minhas árvores brotando aqui é a chegada essas árvores que o genio cortou já estão brotando tá assim linda e belas tá vendo já já tem meu túnel meu túnel verde aqui na chegada de casa ali é o meu pé esse aqui é mais árvores dessas além do túnel verde aqui é que a gente vai embora né por essa estrada e ai que sombrinha gostosa mata viu gente aqui ó onde um dia eu levei uma queda que tá aí no meus vídeos meus primeiros vídeos do youtube que eu tomei um tombo aqui que tinha um arama alguma coisa um tombo daqueles enfim já tomei um tombo ali em cima também tudo tá gravado fazendo vlog aqui pra vocês eu muito entretida né com o vídeo e muitas vezes eu me desequilibrei outra hora eu enganchei em alguma coisa e caí hoje eu tenho um pouquinho mais de cuidado pra que não aconteça isso e até com medo de tropeçar numa cobrita também olha aqui é a roça de cana do titilica do Ariel aí ela tá assim aqui colheu aí depois brota viu gente ela fica linda de novo e bela e esse é o pet pitiar ele não tá assim tão lindo e também tem uma uma outra tipo de planta subindo nele gente olha tá enramando nele nessa árvore quando ela era menor eu dizia que era parecia árvore de natal aí um dia o Janilson me diz que é se chama pitiar e que as pessoas usam muito essa árvore pra fazer trabalhos artísticos e inclusive o birimbau pra fazer aquela aquele instrumento né de capoeira que o povo usa que é o birimbau também também descobri essa esse curiosidade da pitiar ali a pontinha minha casa aquela que eu digo pra vocês a minha casa do campo que eu amo só tá papão verde gente ó quando quando chega o tempo da seca você vê tudo né o filme daqui você vê tudo aí quando chega o tempo do do inverno quando chove quando molha o chão daí fica tudo verde assim tudo verdinho daí tapa a visão e a casa fica escondidinha lá o genio está lá e hoje eu vim pra dar uma limpada né terminar a limpeza pra gente começar a vir com mais frequência né aproveitar mais nossa casa do campo aproveitar mais a vida aqui no campo que é maravilhosa não tem não tem nem palavra pra eu descrever o prazer que é estar aqui viu gente sinceramente legal demais né espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e que vocês deixem um like aí que me ajuda bastante o youtube compreender que o meu vídeo é relevante né não tô criticando nem fazendo mal pra ninguém tô aqui fazendo meu conteúdo maravilhoso orgânico né sem pressa sem desespero na paz de Deus pra mostrar pra vocês o meu cantinho a minha vida é as minhas conquistas né com muita luta com muito sacrifício mas foi assim que conseguimos né conquistar nossos nosso cantinho verde nosso vale do sossego e você deixando o seu like você tá me ajudando porque o youtube vai reconhecer que é um bom conteúdo ou que é um conteúdo como eu já disse que não não ofende ninguém né e começa também entregar né meus vídeos e me ajuda bastante a me desenvolver como como criadora de conteúdos para o youtube vocês já perceberam pessoal que esse esse essa roça aqui de de urucum ela é interessante ela parece que acabou o genil su poda deixa só o o toquinho quando você menos espera ela tá florindo e produzindo muito bom né aqui na chegada de casa aqui minha velha barriguda também tem essa árvore que era o descanso dentro do do onde a gente fazia nosso ah eu vou chamar chiqueiro dos 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 carneiros nós criávamos ovelhas algum tempo atrás e aqui era o cantinho que eles mais gostavam de ficar dentro do ai eles falam um nominho tão bonito gente mas não tô lembrando do cercado deles e essa árvore era o melhor lugar deles ficarem que eles amavam né tudo remoendo aí dentro ruminando sei lá como é que fala e olha ele gritando já veio olhar a panela pra não queimar e que ficou aqui filmando que a chegada sempre assim maravilhosa sempre florida ô de casa ô de casa ai jesus meus pezinhos de hibisco meus pezinhos de laranja mini laranjas e enfim meu pé de pique aqui na barria gente incrível né o pessoal fala é pra acabar o pique de goiás mas aqui é na barria e tem viu já produziu deixa eu ver se eu mostro uma aqui pra vocês outro dia tinha o gênio escolheu e levou pra mim mas acho que hoje eu estou estou devendo mostrar um pra vocês mas enfim ele tá aí lindo e belo ó a festa dos pássaros aí aqui flores minhas flores amarelas amarelas parece um bosque aqui gente de repente aqui é um pé de jabuticaba aqui mexerico todo carregadinho tá parecendo aquelas árvores do jardim do jardim da infância que a gente desenha olha ali também é outro que tá super carregado tudo muito verde tudo muito lindo é esse ventinho que eu acho que mais dá conta de bom zoando e a delícia que é esse vento batendo em você é muito bom meus pés de roseira deixa eu ver como é que vão tô aqui ó entrei aqui dentro que é a área da minha casa meu pé de roseira ali outro meu pé de árvore árvore da felicidade tá grande e meu lindo pé de pitanga já colhi muita pitanga tá aí nos vídeos pra vocês verem e aqui é assim ó os árvore das alturas muito gostoso tchau tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.